E aí galera, beleza? Aqui é a outra vez, sejam bem-vindos só pra mais um vídeo de mapa dos inscritos galera E hoje o mapa dos inscritos é especial Galera, é tipo uma aventura hoje Eu tô no vídeo Ih, eu tô com a Mukase Mas vocês estão prontos pra aventura, Mukase? Ah Estamos sim, Jotão Não tô não, não tô não Ô galera, faz comigo não, tá mó da hora o mapa O mapa tá tão bonitinho galera, vou mostrar pra vocês Bom, tem aqui dois Duas Mukase aqui E iniciar game Três Três, teleportando Olha eu, Jotinha Eu e meu amigo De acordo com as lentes egípcias antepassadas Dois governantes da soberania egípcia Defendidos pela sua vida Sua vida ou morte Um tesouro A qual nunca deveria ser revelado Ninguém nunca soube o que constia ali dentro Nem qual ser humano da face do planeta Terra Ele agora será revelado O que constia ali dentro Não será mais o segredo Ah Mava feito pelo Miguel Nossa senhora Trabalhou pouco Obrigado Miguel Ô, você foi ou não? Eu não sei Eu tô no mundo Não, velho A gente voltou Você tava onde? Você pode ficar lá Tava lá não Eu Mapa tesouro Peraí Vamos não Vamos não Vai, vai Vai Agora vai, agora vai Agora vai Três, dois, um E... Carregando recursos Agora vai, agora vai Ah, é porque eu não caí na água Que água? Tem uma água ali embaixo Perdão aí, custou do mapa Não tem pp pra mim Eu tô morta Tô aqui já Ok Tem uma água aqui, galera A gente não caiu na água Tão ruim que a gente tem dropper É o seguinte Eu não gosto de dropper Então a companhia é minha Vamos Talvez ele tenha inserido isso aí Amo a Mario Luisa A Mario Luisa Galera, e o Mario E o Mario Luisa? Esse é o meu segundo mapa Que eu estou mandando Que tentei nos blocos de comandos Para melhorar Na jogada de roseta Espero que gostem Tudo 100% testado? Não Aqui tem objetivos Deixa eu ver o livro de objetivos Passa o parco de cada bloco Do Minecraft Até seu último ponto Será revelado de segredo Até então Uma lenda para a humanidade Meu Deus Este mapa Eu não sei Eu não sei Eu só sei que eu tô com double jump E eu tô caindo muito Meu Deus E será que a gente vai cair Até onde, Mukase? Você quer me deixar doida? E onde será que a gente vai cair? Spawn point Eu vou matar um Caraca, um Como é que você vai me matar? Ela puxa um arco flecha aí Cai, cai, calma Tô vivassa Oh, eu acho que você me dá azar, hein? Eu sinto que você me dá azar Oh, eu acho que esse seu teclado Eu sei que é muito ruim Que cai sozinha, sabia? Eu acho que é você que me dá azar Eu acho que é você que me dá azar Meu Deus Você tempei em mim Quem fez que me dá azar agora? Você, tá vendo? Não, esse aqui correu É de todos Andou na prancha Vai, quem na frente? É de todos os blocos do Minecraft Esse parkour aqui Meio Todos Pera, pera, pera Eu vou chegar Eu vou conseguir chegar Já tá vendo Ai, tá quase no final já Até que é fácil Tá quase no final Você vai descobrir o segredo da unidade já? Já Não cai, não cai Já tem Eu nasci fazendo pacu Tava na barriga da minha mãe Fazendo pacu Foi, foi, foi O que eu tô falando? Meu Deus Você deu tep em mim Na hora que eu dou pulo Na hora do pulo Tem hora Olha aí, ó Olha aí Então vá, rapazão Vá na frente Quer que eu vá na frente? Tudo bem, então Muito bem, galera Escorreguei no bloco Mentira Mentira Que o nosso pavão Tá aqui do lado Da cair Galera Será que é pra abrir? Não, não Ainda bem que não Fica aqui perto Galera, estamos quase chegando Nos últimos blocos do Minecraft Pra descobrir o segredo Que a mucase Você caiu Muito feio eu caí Olha, a gente tá pertinho De chegar A gente já tá pertinho já O último bloco É do The End Já podia ter Vai na frente Vai na frente Boa O Sparkle é muito fácil Só que a gente A gente pensa Não sei o que acontece Pra gente cair aqui Apaguei até o fogo Caraca, nenhum fogo escapa Da um queijo Ah, não pula no dragão não Vocês estão pulando Na cabeça do dragão Não é um bloco fixo É, eu descobri agora É Nunca mais esquece É tipo cair Ó, nem precisei pular na escada Meio Não cai É isso aí Não pula na escada Ó, tem hora que a gente É um pulo muito fácil Galera Isso tá provando Que a gente tá ficando Tá ficando ruim em Parkour Galera Só que a gente consegue correndo Ai Correndo a gente consegue sim Ó Não, tipo Sem parar, entendeu Eu não quero a escada Sabe Ó, a gente tá quase chegando Meu Deus O que é isso? Não faz o pulo Tá bom Aí, obrigado É Você tá com o PowerPoint Brinca Boa Ó aí, tá vendo galera É um pulo extremamente fácil Pra mim Só você ficar calado É Não, eu não Eu posso ficar falando Quem tem azar de falar Aí não sou eu, né Ó aí Ó o segredo Ó o segredo da humanidade Jotinha Ele será revelado Meu Deus Pera aí Calma, calma Dá esse PowerPoint aqui Momento de tensão Você quer que apertar o botão Aperta o botão ali Primeiro Nada Ok Você encontrou o tesouro dos deuses Guardado por seus céus Há milênios de anos Séculos atrás Com provosa Não espalhar a ganância Sem inveja pelo mundo Pois O tesouro amaldiçoado Que transpirava Teu deia malícia O que mais? O que mais? Qual o segredo? Malícia Ele não falou que tinha um segredo? Ele não falou que tinha um segredo? Era um segredo aqui Ele conta o quarto segredo Galera Que segredo é isso? O objetivo O quarto É o segredo Tem tão uma lenda Para um Galera, eu tô triste É isso mesmo É isso aí É isso aí o segredo? É o segredo É o segredo Não pode contar pra ninguém Não pode contar pra ninguém Olha galera Vou contar com vocês Não sai espalhando aí não Você cortava a parte do segredo Galera, eu espero não esquecer Esquecer de cortar Galera, vocês me avisam Ok? Bom pessoal A gente veio pra outro mapa Agora Que tava meio que Completo o mapa E a gente vai terminar Os minigames desse mapa Você quer escolher um minigame? Hum... Escolhe aí, Jotinha Eu não sei qual a gente foi Por isso que eu não sei É o que as placas estão quebradas É o que a gente foi Pvp Não, Jotinha Não, isso aí Meu Deus É um estádio de futebol Um estádio de futebol Já tinha Por que eu queria ter Pegar hoje Para pegar hoje Para pegar o que? Aquilo ali? Os equipamentos Ah, botão Tem um botão ali, ó Esse é quem? Clique no botão Para entrar e pegar os itens Tá? Então eu entrei É a mesma coisa Para os dois É? É Tá bom Como é que eu posso voltar agora? Aí eu voltei Esse mapa foi Essa parte do coletivo de sustentação Que foi baixado Mas se não foi Muito bem, cara Não tem nada Ele fez o estádio Nossa Tá na cara que ele fez Usou o outro É muito bonito aqui Mas tudo bem Volta aí, muquês Vamos lutar Calma aí Eu estou tentando descobrir uma coisa Estou indo Posso ir? Pode ir Vai Pp, gente vem aqui Cheguei Ah, é boy Por que você está Por aí de mim? Oh, você está com a porção de força Ah, eu achei o baú secreto Você não tinha o baú secreto, não? Eu não sei Eu estou com a espada melhor que eu estou Eu vou perder Mas está com a porção de força ainda Eu vou perder Peraí Ai Oh, no peaceful A gente não vai matar ninguém Deixa eu tirar do peaceful Deixa eu tirar do peaceful Deixa eu tirar do peaceful Vamos resetar isso aqui Vamos tirar do peaceful Olha a regeneração Como é que é rápida Deixa eu botar no hard Que daí ele morre de vez logo Calma, calma, calma Calma Vamos lá 3, 2, 1 E vai Você me combou já Estou bravo hoje Meu Deus, galera Estou bravo? Se eu tivesse escudo Ia ser da hora Você me combou? Boa Meu ouvido Você foi para o lobby? Você está no lobby? Tem um lobby aqui, galera Boa Vamos lá, galera Próximo minigame Tem um quê? Deixa eu dar spawn point Estou sem spawn point Batalha de mapa deve ser um saco Deixa eu ver o quê? Tem dropper Ah, splat Tente a run A gente já foi? Não, vamos dropper Não, não droga Parece que o helicóptero tem a gas Tem o problema E vai ter que ser Vai ter que pular Meu Deus, um que é isso? Pode deixar Vou pular no helicóptero Meu, é muito difícil Meu irmão, isso não é água não, é? Por que você não deu tempo aí pra cá? Eu não deu tempo aí pra cá Você clicou no botão e eu voltei Ué Como é que eu voltei? Ô, eu estou aqui embaixo Quase que eu... Você conseguiu passar o dropper? Passei o primeiro ali no cantinho Não, como é que você... Não, muquês, o dropper não é isso aqui não O dropper é aqui, mano Aê, passei! Nossa Olha o muquês morrendo Já desisti já Já desisti já Caraca, a gente voltou em que lobby? Eu sei lá, eu estou aqui Eu vou até vir para a mesa final, meu Deus Olha o muquês ali explodindo Volta Você está ali no chão, né? Seu cabelo azul Que não tem a cor da lã A gente já viu a surpresa A gente nem terminou Ô, pera aí Cadê a parte dos minigames aqui? Aqui Foi? É o DP Foi Foi, beleza, beleza Vamos mais um minigame, ok? Escolha aí Splath, beleza Vamos lá A gente já foi, Splath A gente já foi A gente já foi Mano, você não está com a pá aí não, Jamanta Você está com a pá Ah, é Então Eu vi, você no PVP puxou na pá E você ainda caiu, mano Como é que você ainda caiu, mano? Você ainda caiu, mano Vamos voltar para o lobby, galera Eu não estou nem com o pau no lobby Meu irmão Não faz sentido, galera Amigos, eu vou deixando o vídeo por aqui Esse mapa eu vou deixando eu com o fundo Tanto os palpões que eu dei Tanto os palpões que eu dei Ele foi um negócio dele ali Da hora É um tabuleiro, na verdade Mas então é isso, galera Valeu Beijos e até Mars Fui